A votação na generalidade é uma proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional dos Açores que altera a Lei 17 de 2014, de 10 de abril, que estabelece a base de política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? E quem vota a favor? A votação na generalidade é uma proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional tendo votos contra do Chega, abstenção do CDS, PAN, da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do PS, e votos a favor das restantes bancárias. Sra. Deputada D. Silva, pede a palavra por aqui feito. Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar que apresentaremos uma declaração de voto sobre esta matéria. Muito bem, fica arrestado. Sra. Deputada André Ventura, faz favor. Sr. Presidente, para anunciar também a entrada de uma declaração de voto. Muito bem. Sra. Deputada da Sra. de Marelos. Também para anunciar uma declaração de voto. Muito bem. António Ventura, faz favor. António Lima Costa, pede desculpa. Para anunciar uma declaração de voto em conjunto com o deputado Cristóvão Gnort. Muito bem. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. É para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Obrigado. Fique arrestado. Sra. Deputada Jorge Flacão. Sr. Presidente, para uma solicitação à mesa decorrente da aprovação da Generalidade que acabou de ter lugar e é a seguinte. Em sintonia com a direcção do Grupo Parlamentar e com os deputados do meu Grupo Parlamentar, solicitar ao Sr. Presidente que pondrasse abaixo à comissão deste diploma, não apenas à sua comissão que o apreciou na fase prévia, mas igualmente à primeira comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, à segunda comissão de negócios estrangeiros e à terceira comissão de defesa nacional. E a razão desta solicitação é porque esta matéria contende com questões significativamente delicadas do exercício da soberania nacional e a conciliação da ponderação da especialidade implicará a ponderação desses trabalhos no âmbito destas comissões. Há ponderação do Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Marcos Pestrel, tem a palavra? Faz favor. Estamos no meio das votações, não há intervenções no meio das votações, mas se for um ponto de ordem faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para informar a Mesa que apresentarei uma declaração de voto sobre esta proposta acabada de aprovar. Muito bem, fica registrado. Sra. Deputada Inês Sousa Viol. Sr. Presidente, para anunciar igualmente que apresentaremos uma declaração de voto sobre este ponto. Muito bem. Sra. Deputada D. Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que concordamos com as propostas apresentadas pelo Sr. Deputado Jorge Lecão. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, assim se procederá a uma maioria clara no plenário no sentido e, portanto, serão enviadas para essas três comissões, tal como foi proposto ao Presidente.